Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Tudo certo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo de hoje. Pessoal, hoje, para quem não sabe, eu estou sozinho aqui na fazenda, trabalhando. O meu irmão, que é o meu companheiro, ele sofreu um acidente, vocês já sabem. E agora estou sozinho aí, e aí apurou. Então aí tem que pular cedo, correr, fazer as coisas, senão eu não dou conta. E hoje, um domingão, e nós estamos trabalhando aí, pessoal. Senão o negócio acumula e fica complicado, né? Tá bom? Então, pessoal, hoje eu vou começar, vou tratar dos boi agora de manhã. Depois eu vou cortar uma viagem de capiaçu para os garrotes. E depois eu vou roçar o capiaçu lá onde eu estou colhendo, né? Já tem bastante capiaçu colhido lá, assim, agora eu preciso roçar. Tá bom? Fica comigo até o final do vídeo, hein? Tá jóia? E se não é inscrito, aproveita e já se inscreve. E assim, só para não esquecer, já deixa o like, hein? Isso me ajuda bastante aí, tá bom? Beleza, então, pessoal, a gente vai para uma vieta rapidão e já que eu volto em definitivo aí. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal É pessoal, eu estou sem tempo Para despejar essa carretada Aqui nos pneus Estou sem tempo Para jogar lá nos pneus Vou deixar a carreta cheia aqui mesmo E vou voltar para lá Que eu preciso roçar Lá onde a gente colheu o capiaçu Deixar eles aqui Que eles comem tudo Esse que cai no chão aqui Eles comem a metade Outra metade perde, normal Bora lá então Minha ajudante Está ali na porteira Ela abre e fecha a porteira Para mim, porque senão Eu chego ali na porteira Com a carreta cheia Aí os garrotes acumulam tudo lá na porteira Então tem que ser em dois Senão eu não consigo passar sozinho Os mais forte Eles vão comer primeiro A hora que eles enchem Sai Aí os outros menores Vão comer depois Mas Hoje eu vou trazer só essa carreta Porque hoje é domingão Mas Durante a semana É duas carreta Eu só vou trazer uma hoje Porque eu ainda vou roçar lá Senão eu ia trazer duas A hora que eles chegam Os mais Pois é pessoal, como vocês viram aí né, eu já tirei a ensiladeira, levei a carreta do capiaçu lá para os garrotes, voltei, engatei a roçadeira e agora então eu vou roçar essa área aqui onde a gente já colheu o capiaçu, vocês podem ver aí que o capiaçu já está brotando, então eu vou roçar isso aqui tudo e é bastante coisa pessoal, vai longe isso aqui né, e hoje é um domingão, por que eu estou fazendo esse serviço hoje no domingão. Então pessoal, como vocês sabem aí né, o meu irmão Waldir, ele sofreu um acidente de moto e está hospitalizado né, então ele vai estar de atestado, não vai poder trabalhar, passou por uma cirurgia no punho e agora está em recuperação né pessoal. ele assim, está bem de saúde, está tranquilo assim, mas não consegue trabalhar né, porque fez uma cirurgia no punho esquerdo, tá bom? então como aqui na fazenda somos só em dois funcionários e então é assim, ele é o meu braço direito aqui né, então quando um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra e assim vai e a gente está conseguindo tocar né, está funcionando. então agora que ele está parado, então aí me sobrecarregou né pessoal. Então como as coisas aqui estavam tudo engrenada, tudo certinho e agora ele parou né, então aí complicou para o meu lado. então é por isso que eu estou aqui no domingo trabalhando, fazendo as coisas né, para tentar ir tocando até ele voltar, tá bom? então é assim, o patrão não pediu para mim vir aqui trabalhar, fazer esse serviço, não, ele não pediu, mas a gente que está aqui trabalhando já há muito tempo, então a gente sabe como que funciona né, e somos só em dois mesmo né, então eu estou vindo a trabalhar hoje aqui para não acumular ainda mais coisas para amanhã né, e é assim pessoal, para arrumar uma pessoa para vir aqui para me ajudar é meio complicado né, tem pessoas que não sabem trabalhar com trator e aí a gente tem medo né, de arrumar uma pessoa e a pessoa se machucar né, e também não está fácil para arrumar a mão de obra, vocês sabem aí no Brasil inteiro está assim né, está complicado para arrumar a mão de obra, então acredito que o Valdir logo logo aí já vai estar bom para trabalhar né, logo logo ele está aqui no pega para me ajudar, então é por isso que eu vou fazer esse serviço aí hoje, tá ó, vou roçar isso aqui, beleza, assim só para deixar claro aí né, para quem não acompanha o canal, vai perguntar, mas por que está trabalhando no domingo né, é por minha decisão mesmo, eu que decidi, tá bom, e assim, eu decidi trabalhar e o patrão reconhece isso né, e ele também me ajuda, então é assim né pessoal, uma mão lava a outra e assim a gente vai tocando o barco aí né, beleza, então deixa eu deixar de enrolação aqui e trabalhar né, que eu já almocei né, e agora tem que mandar ver aqui e só vou parar agora quando terminar, eu não sei não, acho que eu vou até de noite aqui para roçar, que é bastante coisa para roçar, beleza? Beleza? Então vamos nessa aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Pois é, pessoal. Graças a Deus, consegui chegar no final aqui. Terminei a roçagem de hoje. Era só uns 4 hectares aqui para roçar. E eu estou roçando bem baixinho. Aí o facão da roçadeira pega no chão, levanta muita poeira. Tem poeira no olho, no ouvido. Faz parte, né? Eita. Só que eu rocei bem roçadinho. Olha só. Bem baixinho, ó. Tem lugar que você nem vê. Olha só. Roçou bem no chão mesmo. Para brota vindo do chão, né? Tem que vir do chão. Não pode vir do toco. E aí, olha só. Para cá. Para cá vai até lá naqueles eucaliptos altos lá. Aí desce ali, ó. Ali embaixo, ali na frente e desce, né? 4 hectares aqui. 4 hectares roçado hoje. Bom, tá bom. Eu estava preocupado com isso aqui que estava brotando, né? Pelo menos agora já ficou certo. Aqui, pessoal, ó. Eu não rocei porque ainda não colhi aqui, né? Falta colher. Mas aonde estava colhido, eu já rocei, ó. Eu rocei lá um pouquinho da cana também, que eu também colhi um pouquinho da cana. Ali na frente é cana, ó. Olha só. É isso aí. Muito bem, pessoal. Esse, então, foi o vídeo de hoje, né? Meu, muito obrigado a cada um de vocês que ficaram comigo aí até o final do vídeo. E... Se é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, ainda não é inscrito, e gostou do conteúdo, então eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa família você também. E não esquece de ativar o sininho na opção todas lá, para não perder nenhuma novidade. Tá bom? Pessoal, se gostaram do vídeo de hoje, deixa um joinha aí para me ajudar. Tá bom, pessoal? E é assim. Muito obrigado pela companhia. Fique todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Agora vou para casa, vou desengatar a roçadeira, e vou lá nos garrotinhos ainda, buscar a carreta que eu deixei lá, para amanhã cedo, já moer mais uma carreta para eles lá. Beleza? Não pode parar. O agro não para. Vambora. Vambora. O agro não para. 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 O agro não para.